Olha só, gente, um cachorro atropelado em uma via pública no município de Tijucas terminou em confusão entre vizinhos. O Shelby era um cachorro feliz, que fazia todo mundo feliz, e acabou que morreu por uma imprudência de uma pessoa. Então, realmente, a gente tem que fazer barulho, porque não pode ficar acontecendo essas coisas e essas pessoas não acontecerem nada com elas. Então, o Shelby, que era como a gente chamava ele, ele era um cachorrinho que apareceu aqui na rua, daí as crianças brincavam com ele aqui, todo mundo sempre gostou dele, a gente começou a cuidar da comida, botamos uma casinha aqui na frente para ele na época, que faz mais ou menos uns dois anos agora. Depois a gente colocou ele para dentro, para ele ficar mais seguro, porque teve casos também de motoqueiros que passavam e machucavam ele, porque ele latia, né? E depois ele foi para dentro de casa com os nossos outros cachorros, que eles se acostumaram bem, ficaram bem. A gente cuidou dele bastante tempo, como os vizinhos... Ele para castrar, deu vacina, deu remédio, falamos com a ONG, sempre nos ajudou muito aqui de Tijucas. Depois da castração, ele ficou um tempo com a gente, e a vizinha, como ia ficar com ele, a gente já tinha muitos cachorros, né? A gente já tinha cinco. Ela pegou ele para cuidar, daí ele sempre ficava preso dentro de casa, ou amarrado na coleira, e saía só para fazer xixi, né? Porque aqui não tem o muro ainda na casa do lado, então ele tinha que sair, né? Para fazer as necessidades. E daí foi o que aconteceu ontem. A gente saiu correndo diante de casa, porque ouviu vários berros, assim, de cachorro, achou que era alguma briga, né? E a gente viu que o primeiro cachorro da esquina dos nossos vizinhos tinha sido atropelado pelo Uber. Depois a gente ficou sabendo que, pelo grito, o Shelby acabou saindo correndo para ver o outro cachorro, e logo em seguida veio esse carro que pegou e atropelou ele, que estava muito rápido. Então aqui é um bairro residencial, é uma rua de 40 km por hora no máximo. Tem uma placa de pare na esquina, é uma faixa de pedestres, e depois tem outra faixa de pedestres. Ele passou direto às duas esquinas e não parou, porque ele pegou o Shelby logo no início da rua. Muito rápido, tanto que tinha vários vizinhos aqui, várias testemunhas viram que foi muito rápido. Ele pegou e saiu rolando, voando. Não podia ser qualquer pessoa na frente, porque as crianças brincam muito aqui na rua, tem sempre criança. E como eles são moradores da rua, eles sabem disso, né? Que tem sempre cachorro, animal, pessoa circulando na rua. E aí ele parou no meio aqui da rua, e aí começou a falar um monte de coisa. Ele pegou o carro dele e foi embora. Voltou com a esposa dele, que eu acho que é a esposa dele. E aí, claro que a gente falou um monte de coisa, ela também. E a gente fez boletim de ocorrência, chamou a polícia, a polícia não veio. Nós ligamos duas vezes. Eles disseram que vinham e não apareceram. Aí ontem de noite a gente saiu para o Tijucas para tentar fazer o boletim de ocorrência, finalizar, né? Porque a gente tinha começado com eles. Aí fomos em dois lugares, os lugares estavam fechados. A gente não conseguiu. Aí a gente fez o boletim de ocorrência aqui ontem de noite. E a gente sabe que quando é cachorro, as pessoas acabam que não dão bola como deveriam dar. E deveriam dar sim, porque é cachorro, quando a gente tem, é igual a uma pessoa da nossa família. E a gente trata eles super, super bem. O Shelby era um cachorro feliz, que fazia todo mundo feliz. e acabou que morreu por uma imprudência de uma pessoa, sabe? Então, realmente, a gente tem que fazer barulho, porque não pode ficar acontecendo essas coisas e essas pessoas não acontecerem nada com elas. É por isso que a gente está fazendo tudo isso e vai continuar fazendo, porque eles têm que pagar. Alguma coisa tem que acontecer para as pessoas não fazerem mais isso. Sair correndo de carro. O carro não é brinquedo. O carro não é brinquedo. É uma coisa muito séria. Ele passou muito rápido. Muito rápido. Porque senão ele não tinha matado o cachorro. O cachorro não tinha morrido na hora. Ele podia ter se machucado, tudo. Mas ele não tinha morrido na hora.